Salve, salve, rapaziada do canal Naturas e Pesca, eu me chamo Ayrton Senna, sejam todos muito, muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês mais uma espécie diferente de orquídea que eu nunca tinha visto aqui. Na verdade, eu nunca tinha visto ela. Ela aparece bastante com a coelistenia, que é uma plantinha que o vegetal dela aparece bastante com um pezinho de cor pequeno. Ela é roxa, e a coelistenia tem na cor amarela e na cor branca. Mas antes eu vou só mostrar para vocês aqui rapidinho esse pé de caju que está bem carregado. E eu gostaria de falar para vocês também, pessoal, a gente está com uma rifa aí de duas cateleias valquirianas, com frete totalmente grátis para todo o Brasil. Essa é mais uma rifa aí organizada pela Ravena, que a gente está ajudando aqui para arrecadar fundos para a realização do meu sonho. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo viu toda a minha trajetória desde o começo até o momento, viu o momento difícil que eu passei. E graças a Deus, graças a Deus, agora está tendo trabalho até demais. Gostaria de pedir desculpa também ao pessoal aí do WhatsApp, que manda bastante mensagem. Infelizmente, eu não tenho tempo de responder todo mundo devido ao trabalho aqui. Eu já moro no trabalho, então, para quem mora no trabalho, entende o meu caso. Porque você está ali em casa, daqui a pouco, ah, vem cá, vem cá, vem cá, você está trabalhando. Então, é isso aí pessoal, me desculpa e peço a todos que participem da rifa aí para estar concorrendo a essa planta maravilhosa, que são essas cateleias valquirianas e para estar ajudando também a mim, se você gosta do canal, se você gosta da minha pessoa e que Deus te abençoe. Vamos dar uma olhada nesse pé de cachorro lindo, carregadinho e depois vamos estar vendo essa linda cateleia. Não é cateleia, eu não sei nem que planta é essa, não sei se vão me dizer aqui nos comentários. Está aqui, olha que beleza. Bastante caju, inclusive vou até tirar um aqui. Olha que beleza. Ele está pintadinho assim, mas não está estragado, olha, vocês podem ver. Ele chegou no auge do... Não sei se eu posso chamar de madureza, mas ele chegou no auge do... É o mais maduro que ele chega, a partir disso aqui ele começa a ficar estragado. É tipo banana, banana é quando está para estragar e não começa a ficar com essas pintinhas. Então, ele é igual. Aqui é o momento que ele está mais doce, que já amadureceu muito. Aqui tem mais alguns. Olha, tem bastante caju. Outro grandão ali, olha. Eu não vou mostrar muito aqui a área externa, porque eu estou no meu trabalho. E eu não pedi permissão para estar fazendo esse tipo de filmagem na... Mostrar as casas e tal. Não entende, só por questão de segurança mesmo. Mas essa área aqui é a área que eu trabalho, que eu ajudo a cuidar. E aqui, pessoal, é... Uma pinha muito boa também. E aqui eu vou mostrar para vocês só um pedacinho. Essa piscina aí que faz parte do meu serviço. Que é a limpeza dela, cuidado, manutenção, tratamento químico e etc e tal. Então, é isso, pessoal. Eu queria só mostrar para vocês. E agora vamos ver essa... Linda, 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 linda orquídea. Para quem quiser participar, pessoal, da Rifa é bem facinho. Vou deixar disponível aqui uma conta do Banco do Brasil e outra conta da Caixa nos comentários aqui embaixo. E... No... E aqui no vídeo também, aqui agora. Um alô para a dona Nalva de lá de Alagoas, do assentamento. Um beijão, minha querida. Desculpa, demora para estar mandando o seu alô. Mas fica aqui o meu abraço para a senhora, tá bom? Bom, pessoal, a planta é essa aqui. Como vocês podem ver, ela é muito bonita. Parece bastante igual a flor. É igualzinha a flor da coelistenia. Essa planta aqui não está na natureza. Ela está na casa de um nativo. Eu fui passando aqui na beira da rua. Eu vi ela. Me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto dessa, é claro. Então, eu pedi permissão para estar filmando aqui. Não vou mostrar a casa, mas vou mostrar a planta aqui, ó. Como vocês podem ver aqui embaixo também. Está vindo com brotação nova. E a planta também, ela parece um coquinho. Uma palmeirinha, como se fosse a coelistenia. Mas não sei se é. Não sei. Sei que é muito linda, muito linda mesmo. Vocês vão estar me respondendo aí nos comentários. Olha que planta bonita. É bem parecido com o coqueirinho. Parece bastante com a coelistenia. Só que a diferença é que o pé parece ser menor. O vegetal parece ser menor. E as folhas parecem ser bem mais claras. Não sei se é porque aqui está no sol. E normalmente as coelistenias que eu encontro, elas estão na sombra. Mas a flor, olha como é igual. Vou botar uma fotinha aqui na edição. Vocês vão estar vendo se a flor não é igual. Olha. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se é, pessoal. Eu não sei. Mas a flor parece bastante. Parece muito mesmo. E a cor é muito linda. É um... É um... É um lilás. Tipo um rosa lilás. Muito bonito mesmo. Se for uma coelistenia, eu acho que ela é de longe a mais bonita das três. Porque tem a branca, a amarela e essa que seria a roxa. Se é que é uma coelistenia. Mas está aqui mais uma planta nova para vocês estarem adicionando aí... A essa, enfim, infinita lista das orquídeas aí. E está aí adicionando também essa pequena lista das orquídeas daqui. É isso aí, pessoal. Valeu, falou. E tchau, tchau. Bom, pessoal. Chegamos ao momento de divulga canais aqui. E hoje eu queria estar divulgando o canal da Elane. O canal da Dona... É, Ana. Dona Ana. O canal Orquivida. E por último, o canal da Dona Laura. Dona Laura e suas orquídeas. É muito importante vocês falarem por onde vieram. Que assim o pessoal fica sabendo que vocês chegarão até lá pelo canal Natureza e Peça.